Oi, 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 oi. Oi, oi, oi! Aaaaa... Me desca rallyza, nem eu over o grava-na. Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Ei! Ai 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 O que é isso? Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha.